Toda vez que eu começo a pensar nesses assuntos, eu me sinto esquizofrênico. Me sinto esquizofrênico porque tem um pedaço da minha resposta que eu vou dar, que vai ser semelhante ao que o Hilton falou, como a Dataprev se organiza, o que ela está fazendo e as nossas responsabilidades. Tem outro pedaço que acompanha essa importância política, essa ideia de que o Marco, e é muito feliz esse nome, é o Marco, ele está no início, ele estrutura o debate da nossa sociedade daqui por diante, mas ele não resolveu esse debate, esse Marco é o pontapé inicial de algo que nós vamos estar conversando por muito tempo. E esse é o lado cidadão, mas depois tem outros dois lados que eu preciso partilhar aqui e até agregar. Eu fiz história no meu passado já remoto, hoje eu estava comentando que eu estou ficando de cabelo branco, então passado remoto eu fiz história. E aí tem algumas coisinhas que a gente aprende na faculdade que a gente não esquece. Uma delas é uma frase de um poeta romano, Juvenal, que é quis custodiet ipsus custodes, que basicamente é quem vigia aqueles que vigiam. E era uma dúvida que Juvenal tinha, que não foi resolvida em sociedade nenhuma. O Marco Civil foi estruturado dentro de um embate muito forte com o mercado, dentro de um embate muito forte na discussão bancária, foi patrocinado e alavancado pelo governo, mas não discutiu um ator, que na minha opinião é um dos que mais, digamos assim, liberalidades toma com os dados de qualquer sociedade, que é o próprio governo. O próprio governo estrutura cruzamentos de dados, estrutura o uso desses dados, e é aceito e ungido pela sociedade para isso. Então, esse é algo que eu queria alertar, que essa discussão mal se iniciou, é um pouco o que o Gadeira estava falando. nós vamos começar a estudar e preparar conceitualmente. E aí, o outro lado é o Rodrigo, que é um fã incondicional de ficção científica. E aí temos problemas. Porque o Rodrigo, o historiador, já percebeu, e aprendeu lá atrás, que a humanidade nunca abandona nenhum uso de tecnologia até que ele pare de servir. Nenhuma lei faz com que a gente desista de qualquer uso de tecnologia. Isso simplesmente não existe na história. A tecnologia é explorada até o máximo, sem limite, até que ela deixe de ser funcional e é substituída por outro. Então, lei não limita a tecnologia. Isso é um problema. A lei estrutura a forma que nós olhamos tecnologia, nos organizamos. Mas, abrir mão de um potencial difícil. Nunca vi acontecer. E a ficção científica explora sempre isso, levado ao extremo, e as distopias e tudo mais. Então, foi perguntado aqui, big data. Big data. O governo está começando a se estruturar fortemente, fazendo isso em todos os níveis. O marco civil dá um rumo para como isso coloca. Essa discussão sobre a permissão. Só que essa discussão sobre a permissão, ela pode ser tratada como uma mera formalidade. Uma autorização, aquela que você nem lê, como é tratado hoje muito pelo mercado. Então, o governo se insere, e o Brasil, especificamente, é uma sociedade tecnofílica. Nós adoramos citar nas caixinhas. Se a caixinha tiver luzinha, é inerentemente bom. Não importa o que está acontecendo lá dentro, mas se tiver dentro da caixinha, tiver luzinha, a gente acha que é legal, bacana e focamos muito no lado positivo da tecnologia. Outras sociedades têm outras posturas. E isso faz com que os governos tenham uma liberdade, uma liberalidade, que em muitos países seria considerado excessivo. Então, o que precisa acontecer? Bom, segurança, acho que como foi visto, passa basicamente por fazer uma extensa, contínua e permanente lição de casa. Você tem que constantemente estruturar os seus processos, fazer faxina nos seus sistemas, organizar os seus dados, para você poder ter o direito de falar em segurança. A aplicação de qualquer política, seja de segurança ou de insegurança, ela depende da estruturação da organização. Então, é isso que é feito continuamente, é isso que nós estamos investindo continuamente. Mas as definições de uso, para onde vai a coisa, eu acho que está só começando. Está só começando. E eu tenho muitas dúvidas, tenho que lembrar que hoje, com o processo de Big Data, você não precisa mais mapear a atividade do indivíduo. Você consegue mapear toda a atividade em volta do indivíduo. E a sombra resulta na imagem positiva do mesmo jeito. É só uma questão de força computacional. Se eu não tenho autorização de mapear o que o indivíduo está fazendo, eu consigo já hoje mapear o que ele não está fazendo. E o resultado é idêntico. Isso com transação financeira acontece o tempo todo. O que ele não está comprando é uma informação tão relevante quanto o que ele está comprando. E a partir daí, claro, custa 100 vezes mais, só que isso fica negligente à medida que a tecnologia avança. Com o governo é a mesma coisa. Com os dados e cruzamentos. E a legislação, como o Wilton muito bem disse, o marco civil, num certo sentido, até afrouxa as nossas obrigações. Quando eu olho e leio lá que eu tenho a obrigação de guardar o troço por um ano, eu dou risada. O Wilton começa por 5, obrigação fiscal. Depois 50 para transações. E eu com previdência começo de 90. Porque tem os herdeiros, a pensão que vai, que vai passando. Então, o marco civil não trouxe nenhuma restrição. O que ele traz é o início de uma discussão muito válida, muito importante, muito significativa, sobre o posicionamento da relação do cidadão com a informação, da sociedade com a informação, da informação com o mercado, e uma pista aí, de uma discussão que ainda mal se iniciou, que é da informação e do governo. e isso, acho que ainda está aí para ser construído.